Uma das estratégias mais consolidadas do mercado tradicional é a estratégia de investir no índice. Muitos investidores dizem que ganhar do mercado é muito difícil, e ganhar do mercado no longo prazo pode ser quase impossível. Então a recomendação em geral quase sempre é investir no índice. Então se você está no Brasil, você poderia investir no índice Bovespa, por exemplo. E se você está nos Estados Unidos, você poderia investir no índice SP500. E assim você garante que a sua carteira vai ter exatamente a mesma rentabilidade que a bolsa vai ter. Se a bolsa brasileira sobe, você ganha por ter investido no índice Bovespa. E se a bolsa dos Estados Unidos sobe, você ganha por ter investido no índice SP500. A sua carteira vai replicar a rentabilidade da bolsa, a rentabilidade do mercado em geral. Talvez essa seja a principal estratégia de investimento para longo prazo em mercados tradicionais. Mas como que a gente pode replicar algo desse tipo para o mercado de criptomoedas? Teria como a gente criar uma estratégia para hold que replique mais ou menos essa estratégia de investir em índices? E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Aqui no canal vocês sabem que eu sempre trago novas ideias de trade, como que a gente pode melhorar o nosso trade. Sempre trazendo regras claras para as estratégias com resultados de backtests. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aí embaixo, porque isso ajuda demais o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então muito obrigado. Bom pessoal, e o tema desse vídeo aqui eu vi primeiro no canal do Matheus Rapini. Ele fez um vídeo muito legal sobre esse tema e o canal do Matheus é muito bom. Então se vocês não conhecem o canal dele, eu vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo. E a gente vai conversar hoje sobre esse artigo do blog Market Sentiment. Esse blog fala sobre várias estratégias, tanto para mercado tradicional quanto para o mercado de criptomoedas. Normalmente são estratégias de longo prazo, pensando em fundamentos, não é tanto para trade. E eles sempre trazem os resultados da aplicação das estratégias que eles falam. Então me identifiquei demais com o conteúdo deles. E aqui nesse artigo específico, que eu também vou deixar o link na descrição, eles falam dessa estratégia para tentar replicar um índice de criptomoedas. Mas como vocês já devem saber, não existe um índice de criptomoedas. Então como que a gente pode ter uma estratégia que replica um índice que não existe? O que eles fizeram foi criar o próprio índice, basicamente. A estratégia é bem simples. No primeiro dia de cada mês, eles abrem o CoinMarketCap, ou o CoinGecko, ou qualquer plataforma agregadora de informações sobre criptomoedas. Eu tenho certeza que vocês conhecem várias. E eles fazem um filtro para ordenar as moedas pelo volume de transações dos últimos 30 dias. Fazendo um ranking do top 10 moedas mais transacionadas no último mês. A ideia principal por trás dessa estratégia é sempre investir nas moedas mais populares do momento. Tentando manter a mesma simplicidade de comprar o índice da bolsa todo mês. E com essa informação do top 10 moedas mais transacionadas no último mês, eles testaram essa estratégia de duas formas. A ideia aqui é investir 100 dólares por mês. E a primeira forma testada é comprando as 10 moedas de forma igual. Ou seja, 10 dólares por moeda todo dia primeiro de cada mês. E a segunda forma é ponderando esses 100 dólares para investir proporcionalmente em cada moeda segundo o seu volume de transação sobre o total. Então se o Bitcoin teve mais volume de transação, ele vai ter uma porção maior desses 100 dólares. E se o Ethereum teve um volume um pouquinho menor, ele vai ter uma proporção um pouquinho menor desses 100 dólares. E assim por diante, completando o top 10 de moedas, mas nunca gastando mais do que 100 dólares por mês. E eles trouxeram para a gente a comparação de aplicar essa estratégia dessas duas formas. Com o resultado simulando o início da aplicação da estratégia em 2014. E com base nesses resultados, a gente vê que a estratégia de comprar as moedas de forma igual, ou seja, 10 dólares por moeda todo mês, os lucros seriam quase o dobro do que o da estratégia de aplicar de forma ponderada todo mês. Comprando de forma igual, 10 dólares por moeda, a estratégia teria rendido mais de 10.000% até hoje. Enquanto que a estratégia de forma ponderada teria rendido um pouquinho mais de 5.000%. Os dois resultados são excelentes, mas a diferença é gritante. Então a gente já sabe que investir de forma igual, 10 dólares por moeda, é a melhor solução. Mas o que teria acontecido se a gente não tivesse começado a aplicar essa estratégia em 2014? Porque a gente sabe que de 2014 para cá, o mercado de criptomoedas explodiu. O volume de transações, o volume de dinheiro injetado nesse mercado cresceu exponencialmente. Então se a gente não tivesse começado lá atrás, e tivesse começado nos anos mais recentes, tipo em 2019, 2018, 2020, quais teriam sido os resultados de fazer isso? Então essa tabela que vocês estão vendo aqui, mostra os resultados para a gente de ter começado a aplicar essa estratégia em 2014, em 2015, em 2016, 2017, 2018. E a gente consegue ver que independente do ano que a gente comece, a estratégia tem resultados excelentes. Até se a gente tivesse começado no ano de 2018, que foi um dos piores anos para o mercado de criptomoedas. Foi o inverno cripto mais forte que a gente já teve até hoje. E mesmo assim, se a gente tivesse começado a aplicar essa estratégia dia 1º de janeiro de 2018, ter sofrido todo o período do inverno cripto, hoje em dia a gente estaria com mais de 330% de lucro. Então realmente esses resultados são impressionantes. Tem um detalhe importante sobre essa estratégia que ele não deixa específico no artigo dele. E eu fiquei com essa dúvida na hora de tentar replicar essa estratégia na minha conta. E a dúvida é a seguinte, quando a gente investe num índice tipo o SP500, a gente está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se alguma empresa sai desse índice, se ela já não faz parte do top 500 empresas, ela sai do índice e a empresa que substituiu passa a entrar no índice. Então é como se a gente tivesse vendido a ação daquela empresa que saiu e recomprado a ação da empresa que entrou. Só que como a gente investe no índice, o fundo que está replicando esse índice faz tudo isso para a gente. A gente só precisa comprar o índice para ter essa gestão. Agora, nessa estratégia de criptomoedas que tenta replicar o índice, ele não especifica aqui se a gente deveria vender as moedas que saíram do top 10, por volume de transação nos últimos 30 dias, e comprar esse valor da nova moeda que entrou. Isso não está especificado aqui no artigo. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que no dia 1º de novembro de 2021, a moeda XRP é o top 10 em volume de transação nos últimos 30 dias. Então, dia 1º de novembro, a gente foi lá e comprou 10 dólares de XRP. No dia 1º de dezembro de 2021, um mês depois, a XRP passou a ser top 11, passou a ser o número 11 das moedas por volume de transação nos últimos 30 dias. Ela não faz mais parte do top 10. E a moeda Litecoin passou a ser a moeda número 10 desse ranking. A gente deveria vender o que a gente comprou de XRP em novembro e recomprar esse valor em Litecoin? E manter sempre o top 10 de moedas na nossa carteira? Então, essa é a dúvida que eu tinha, porque esse detalhe não ficou claro no artigo que ele escreveu. Então, eu comecei a investigar um pouco mais a fundo, encontrei pessoas que estavam exatamente com a mesma dúvida que eu, e a gente começou a perguntar para o autor sobre esse ponto, até que ele finalmente viu as nossas perguntas e respondeu. E o que ele disse é que nos testes que ele fez, ele nunca vendeu nenhuma moeda. Ele só acumulou moedas ao longo do tempo. As moedas que já foram compradas permanecem no portfólio, independente se elas saíram do top 10 das moedas com maiores volumes de transação nos últimos 30 dias. O que significa que, ao passar dos anos, a gente vai ter muito mais do que 10 moedas na nossa carteira. A gente vai ter muitas moedas. Porque esse top 10 sempre está variando. Sempre tem moeda nova entrando ali, sempre tem a moeda da vez, as moedas mais populares do mês. Então, sempre tem novas moedas entrando ali. E a gente sempre vai acumulando cada vez mais moedas. Eu gostei muito da ideia por trás dessa estratégia. A simplicidade dela me cativou bastante. Essa gestão mais passiva do portfólio, onde a gente não precisa ficar vendendo moedas, gastando com taxas, foi algo que chamou bastante a minha atenção. E eu sempre quis fazer hold de criptos menores, mas eu não tinha uma estratégia para isso. E como eu gostei tanto dessa estratégia, eu comecei a replicar ela agora em novembro. Dia 1º de novembro, eu comecei a colocar ela em prática na minha conta. Então, no dia 1º de novembro, eu comprei as 11 primeiras moedas por volume de transação nos últimos 30 dias. Eu comprei as 11 porque eu tinha 112 dólares disponíveis para investir nessa estratégia esse mês. Mas a minha ideia é sim investir só nas 10 primeiras daqui para frente. E hoje é dia 10 de novembro. Já se passaram praticamente 9, 10 dias desde que eu comprei essas 11 moedas. E esse mini portfólio de moedas já está rendendo mais de 9%. São mais de 11 dólares de lucro nesses primeiros 10 dias. Então, realmente, eu acho que essa estratégia parece ter algum tipo de fundamento por trás dela. Eu gosto da ideia de que ela sempre compra as moedas que estão no hype, né? As moedas mais transacionadas do mês. Sempre pegando as moedas mais populares da vez. Então, eu achei algo bem interessante. E eu pretendo continuar investindo nela daqui para frente. Sempre dedicando ali 100 dólares por mês nessa estratégia. E eu vou trazer para vocês aqui os resultados periodicamente. Cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Pode ser aqui no canal do YouTube ou pode ser no Instagram. Então, me segue lá no Instagram se você quiser saber como essa carteira está andando. O único ponto negativo dessa estratégia para mim é que ela não tem uma regra clara para a gente sair da posição. Ela só vai acumulando. Mas, para mim, não tem problema porque é algo que eu pretendo fazer por alguns anos. E quando eu precisar desse dinheiro ou quando eu tiver outra estratégia para investir, eu faço ali um rebalanceamento se essa estratégia estiver com bastante lucro. E é claro, pessoal, que esse vídeo aqui não foi uma recomendação de investimento. Façam a própria pesquisa de vocês. Façam os próprios testes. Leiam o artigo. Vejam se faz sentido para vocês. Sempre façam os próprios estudos antes de investir o seu dinheiro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo que isso ajuda demais o canal. Se ficou qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu vou responder todo mundo. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E é isso. Muito obrigado para quem viu até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.